Esta semana tivemos diversas novidades, Microsoft falando sobre seus planos de jogos no PC, fim da produção de jogos para o Xbox One, possível e talvez distante Xbox Series X Pro, além da Bethesda fazer uma declaração polêmica sobre Starfield rodar a 30 FPS. Um novo estúdio ambicioso foi anunciado, jogos em nuvem do PS5 começaram a ser testados, e mais de 20 games estão chegando este mês ao catálogo da Playstation Plus Extra e Deluxe. E aí ninjas, tudo bom com vocês? Eu sou o Shin e tudo isso e muito mais é o que vocês conferem agora em mais um X News Update da Semana. Então, bora Fraction! A audiência dos jogos do Xbox no PC não é uma janela, e sim um mercado que merece nossa atenção, e também merecem os nossos jogos no Day One. E quem disse isso foi o Phil Spencer. Tamo aqui na VGC Ninjas e olha só como é importante a diversificação de onde os seus games rodam e são jogados. Microsoft gerará 1 bilhão de receita de jogos para PC este ano, de acordo com o Phil Spencer. Ou seja, ninjas, o futuro tá aí e não vê quem não quer. Vamos pra notícia! Em uma entrevista à Giant Bomb, o chefe do Xbox, Phil Spencer, discutiu estratégias da empresa de lançar títulos originais simultaneamente no console e no PC. Nas palavras dele, O primeiro dia é no PC e esse será. Não sei se as pessoas vão adorar essa declaração. Não olhamos para o público do PC como uma janela. Certo? É um mercado, e é um mercado que acreditamos que merece nossos jogos no primeiro dia. E é pra lá que enviamos os nossos jogos. Não é tipo sobre, mais tarde a gente vende esses jogos pra vocês pra ver se as coisas acontecem. Mas vemos o mercado de PCs e podemos fazer um trabalho melhor com o aplicativo do Xbox. E é o trabalho que temos, mas nossa biblioteca de jogos, até mesmo nossos investimentos em coisas como Bethesda, foram devido à herança de PC. E o que eles poderiam significar? Tudo que posso ver são os nossos usuários e o negócio, que nunca foi tão grande. Anteriormente falei sobre como faríamos mais de 1 bilhão de receita de jogos no PC este ano, e a Game Pass é 100% maior do que o ano passado no PC. E nossa base de jogadores é 50% maior do que era. Então eu não sei mais o que olhar. Podemos fazer melhor? Sim, absolutamente. E precisamos. E essas foram as declarações do Phil Spencer a respeito da PC Game Pass, obviamente diferente da Sony, que esporadicamente e randomicamente traz alguns ali títulos exclusivos da sua plataforma pro PC, mas lá na concorrente da Steam. E naturalmente a gente tá falando aqui dos jogos que vêm na Game Pass, via PC Game Pass, daquele aplicativo que já tem no próprio Windows, que também é da Microsoft. Então justifica ela conseguir arrecadar ainda mais bilhões aí pro seu bolso, afinal de contas, se ela tá dentro do mesmo ecossistema, que é a estratégia primordial da Microsoft nesse momento, pra conseguir se alavancar e se tornar uma marca ainda mais desejada que a concorrência. E já comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre essa fala do Phil Spencer em melhorar ainda mais o aplicativo da PC Game Pass. Comenta aí o que falta pra esse aplicativo se tornar melhor, e naturalmente quais jogos que a Microsoft ainda não lançou no Day One na PC Game Pass. Fim do Xbox One Sim, ninjas, isso é algo que muitos de nós já estávamos especulando quando iria acontecer, e essa semana foi confirmado pelo Matchbot, o chefe da Xbox Games Studios. Estamos aqui mais uma vez na VGC Ninjas, e olha só, a Microsoft confirma que não estão mais desenvolvendo jogos para o Xbox One, mas calma lá, não se desespere caso você ainda não tenha migrado para a nova geração, assim como eu, ainda não adquiri nem o Series S nem o X, porque tá muito caro, ainda não cabe no meu bolso e nem no meu orçamento, então claro, se vocês quiserem apoiar e fazer com que o canal cresça cada vez mais, e eu consiga trazer ainda mais qualidade aqui pra vocês, confere aqui embaixo pra vocês se tornarem um ninja apoiador. Mas ninjas, olha só, jogadores de Xbox One poderão transmitir jogos do Xbox Series S e X através da Xbox Clouding Game, ou seja, jogos em nuvem. E claro que eu já estou jogando alguns jogos via nuvem no meu Xbox One, jogos esses que são exclusivos da nova geração. Mas vamos aqui à notícia. Passamos para a nona geração de C-Match Bot, chefe da Xbox Games Studios, a Axios, referente ao Xbox Series S e X. Isso significa que a Microsoft está deixando a última geração pra trás. Embora não haja versões nativas do Xbox One de jogos do Series S e X, como Forza Motorsport, os jogadores do Xbox One poderão transmitir seus títulos originais da geração atual através do Xbox Cloud Gaming, incluído no Xbox Game Pass Ultimate. E é assim que vamos manter o apoio desse bot. Bot é o Match Bot, né? No caso, o chefe da Xbox Games Studios. E naturalmente, ninjas, infelizmente, algo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, é essa transição das gerações. E pra Xbox, parece que isso já aconteceu. E segundo ele, não tem mais nenhum tipo de game sendo produzido pra geração passada. Isso de forma exclusiva, ou seja, jogos exclusivos da Microsoft sendo produzidos para o Xbox One. Vale a minha dica, quando vocês forem fazer alguma pesquisa, caso queiram comprar algum console, eu acredito que o Xbox Series S é um console de entrada pra nova geração e vale muito mais a pena. Apesar de não ter o leitor de disco, ele vai muito mais a pena do que o Xbox One, tá, ninjas? Porque tá quase que parado os preços. Um tá R$ 2.000, o outro tá R$ 1.800, então vale muito a pena você, de repente, já migrar pra nova geração, mesmo que ele não tenha o leitor de CD. E claro, se vocês tiverem uma grana ainda sobrando, vale muito mais a pena acabar pegando o Series X, ou a versão do Carbon, que é a nova versão que a Microsoft anunciou do Xbox Series S Carbon. E caso vocês não sabem do que está acontecendo desse novo anúncio, confere o card aqui em cima do Showcase da Xbox. E lá eu apresento pra vocês os mais de 20 jogos que a Microsoft anunciou, e também esse novo console. Vale muito a pena vocês conferirem, caso tenham perdido todos os anúncios que aconteceram no Summer Game Fest. Mas, claro, já deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses pronunciamentos a respeito de não mais produção de jogos para o Xbox One. E os rumores sobre um possível novo hardware da Microsoft meio que perderam sua força. Já que, recentemente, a Microsoft anunciou o seu novo Xbox Series S Carbon Black, que vem com 1TB de SSD. E caso vocês ainda não tenham assistido a conferência, ou melhor, o resumão da conferência da Microsoft com seus mais de 20 anúncios, inclusive esse do novo console, confere o card aqui em cima pra vocês ficarem por dentro de tudo o que rolou. E o Phil Spencer, em uma entrevista, declarou que a Microsoft não acredita que um novo Xbox Series X Pro seja necessário no momento. Mais uma vez aqui no portal da VGC Ninjas, o chefe de jogos da Microsoft diz que, no momento, estamos bem definidos no hardware que temos. E assim, ninjas, é meio questionável isso. Afinal de contas, a gente tá vendo vários problemas dos jogos não conseguirem chegar a 4 ou 8K, não conseguirem chegar a 30 ou 60 FPS, ou com a qualidade mais equilibrada, ou tudo no talo. Enfim, de qualquer forma, já tivemos polêmicas a respeito do Xbox Series S, limitar alguns jogos em relação ao Xbox Series X, porque, querendo ou não, os hardwares são diferentes, é uma configuração muito mais potente, o Xbox Series X, em relação ao S. Cara, esse SX é sempre muito problemático. E agora, com o Carbon Black tendo apenas 1TB a mais, ou seja, você tem ali uma versão Black, e ele tem um armazenamento maior, que é a versão mais básica, que é o Series S, branquinho, tá? De qualquer forma, eu falei pra vocês na notícia passada que esses dois consoles não têm entrada de mídia, ou seja, o único que tem entrada de mídia é esse, mas, no momento, não temos nenhum jogo do Xbox Series S e X que tenha saído em mídia física e que justificasse você comprar essa mídia, já que a Xbox Game Pass já sana todas essas necessidades, e, afinal de contas, meio que se torna obsoleto a mídia desse cara aqui, mas o hardware dele é mais potente do que o outro. De qualquer forma, vamos aqui pra notícia pra gente entender um pouquinho mais sobre a fala dele. Questionado se a Xbox planeja lançar um novo console, tipo o Xbox Series X mais poderoso, o chefe de jogos da Microsoft disse a Bloomberg que não sente necessidade em fazê-lo. Esse não é o feedback que estamos recebendo agora, disse ele. No momento, estamos bem definidos no hardware que temos. A Microsoft e a Sony lançaram seus consoles da geração atual, o Xbox Series S e X e o PS5, respectivamente em novembro de 2020, ou seja, cerca de 3 a 4 anos atrás. E ainda continuando nas palavras dele. No que diz respeito aos nossos consoles, ouvimos seus comentários em duas frentes. Primeiro, aumentamos significativamente nosso fornecimento do Xbox Series X, tornando mais fácil para os fãs encontrá-lo globalmente. E em segundo lugar, sabemos que vocês queriam mais armazenamento no Xbox Series S, e estou animado em compartilhar que também temos algumas novidades. E essa novidade se diz respeito ao Xbox Series S Black Carbon, afinal de contas, sabemos que ele tem 1TB de armazenamento, mas ainda assim parece que a Microsoft está nivelando sua produção de jogos para baixo, para que rode no game base e tenha um melhor desempenho no seu Xbox Series X. Mas sabemos que a Microsoft teve alguns problemas, principalmente de algumas produtoras, que tiveram dificuldade de adequar os seus jogos para o Xbox Series X e o Series S. Afinal de contas, o Series S é bem menos potente do que o X. E assim, ninjas, fica meio complicado acreditar que eles acertaram em lançar um hardware de entrada mais fraco do que o mais potente e nivelar as coisas tudo para baixo. Isso é meio que jogar na mediocridade. De qualquer forma, deixe aí nos comentários o que vocês acharam disso, porque a próxima notícia, meu Deus do céu, não faz o menor sentido. Starfield é um game ambicioso, e é a principal aposta da Microsoft para este ano. E essa semana, algumas polêmicas em relação à declaração do seu criador deixou a comunidade inquieta. E sim, ninjas, o game infelizmente rodará a 30 FPS. E ninjas, eu digo que, infelizmente, porque a promessa para a nova geração é que a gente jogaria jogos com 60 quadros, 120 quadros, a 4K, a 8K, uma coisa realmente muito mais futurista, uma coisa muito mais evoluída em relação à geração passada. A gente já viu algumas declarações a respeito de troca de geração, mas as coisas meio que seguem na mesma. A declaração do Todd Howard diz que o jogo poderá atingir 60 FPS, mas está bloqueado para consistência, ninjas. Ou seja, talvez por conta do Xbox Series S, o game precise ser travado a 30 FPS, para que a qualidade daquilo que eles querem apresentar para a gente não seja prejudicada por conta de um hardware mais fraco. Ou até mesmo porque eles não conseguiram adequar, nos detalhes, o game também para o Xbox Series X. De qualquer forma, vamos aqui para a notícia. Em uma entrevista à IGN, Todd Howard já afirmou que o jogo rodará com resolução total de 4K no Xbox Series X e 1440p no Xbox Series S, mas que a taxa de quadros foi travada a 30 FPS. E abre aspas aqui para as palavras dele. Acho que não será nenhuma surpresa, considerando nossos jogos anteriores. O que de fato buscamos? Sempre esses mundos enormes e abertos, totalmente dinâmicos e hiper detalhados, onde tudo pode acontecer. E nós queremos fazer isso sim. É 4K no X, é 1440 no S. Bloqueamos 30 FPS sim. Porque queremos essa fidelidade, queremos tudo isso, não queremos sacrificar nada disso. Felizmente neste, estamos funcionando muito bem. Muitas vezes estamos correndo acima disso, às vezes é até 60 FPS. Mas nos consoles nós bloqueamos porque queremos a consistência, onde você nem pensa nisso. E nunca queremos sacrificar aquela experiência que faz nossos jogos parecerem muito, muito especiais. Então é ótimo. Estamos muito felizes com a sensação de mesclar o calor da batalha. E precisamos desse edredom, porque em nossos jogos tudo isso realmente pode acontecer. Vale ressaltar que Starfield também chegará nos PCs, e com certeza a taxa de quadros será desbloqueada, permitindo que você jogue a 60 até 120, dependendo do poderio que você tiver aí no seu PC. Obviamente poderia o gráfico mais ninjas, é meio complicado, porque quando a gente fala de nova geração, a expectativa é que a gente rode as coisas a 4K a 60, e parece que provavelmente por conta do Xbox Series S, a coisa não permita isso. E naturalmente se a base instalada é muito maior no Xbox Series S, e essa é a maior aposta da Microsoft em ser lançado, de fato é meio questionável se essa estratégia foi por conta do jogo não estar adequado, ou por conta do hardware de maior base instalada não ser adequado para este jogo, que é a maior aposta da empresa. De qualquer forma, ninjas, sabemos que Zelda Tears of the Kingdom também tem uma certa problemática para conseguir rodar ali no Switch. mais ninjas, eu queria deixar para vocês esse link, tá bom, do vídeo da Adrenaline, que eles falam muito mais a respeito das técnicas NES sobre 30 e 60 FPS em relação aos hardwares que a gente tem hoje. Vou deixar no primeiro comentário fixado para vocês darem uma conferida depois, está bem interessante esse vídeo. E claro, já deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa declaração do Todd Howard. Faz sentido? Starfield, a maior aposta da Microsoft, que está sendo desenvolvido há anos, rodar a 30 FPS, talvez por conta do hardware do Series S? O ex-cofundador da Rockstar, um dos principais responsáveis por GTA e Red Dead, anunciou uma nova empresa de mídia. E essa notícia é bastante importante, ninjas, porque afinal de contas, esse daqui foi uma das principais mentes brilhantes por trás de GTA e Red Dead Redemption 2. E claro que a gente não pode deixar esse cara fora do radar, afinal de contas, o que ele quer propor é basicamente novas IPs, formatos de plataformas diferentes, o que vai dar aí, o que falar, principalmente na indústria dos games e do entretenimento de forma geral. E com certeza, ter esse cara aqui no radar pode dar aí uma experiência ainda maior para a gente no futuro. De qualquer forma, deixe aí nos comentários o que vocês acham que o Dan Houser vai propor aí de inovação para essa indústria. Streaming de jogos ou jogos em nuvem começaram a ser testados no Playstation 5, e este será oferecido para os assinantes da Playstation Premium, mas que infelizmente ainda não está disponível aqui no Brasil. Recentemente eu trouxe para vocês aqui no canal, ninjas, então se claro vocês ainda não estão inscritos, já se inscreva, porque assim vocês ficam por dentro de tudo o que rola na indústria dos games, e claro também não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações, eu falei a respeito dos planos da Sony em relação aos jogos em nuvem, para tentar ali de alguma forma competir com a Microsoft, já que o Cloud Game da Microsoft é absurdamente incrível, e agora parece que a Sony está correndo atrás disso e começou os seus testes para os jogos em Playstation 5 via nuvem. Mas vamos aqui para a notícia. O recurso está sendo testado e será oferecido como benefício adicional para os assinantes da Playstation Premium. Ele incluirá jogos PS5 do catálogo de jogos da Playstation Plus e Trials dos jogos, além de títulos PS5 digital compatíveis com os jogadores que já possuem. Na declaração da Sony, quando esse recurso for lançado e os streamings de jogos em nuvem para títulos do PS5, suportados estiverem disponíveis para uso diretamente no seu console PS5, isso significa que como membro Premium, será mais fácil entrar nos seus jogos favoritos sem primeiro ter que baixá-los no seu PS5. À medida que mais jogos continuarem a ser lançados para o PS5, esperamos adicionar capacidade de streaming em nuvem para títulos do PS5, além do PS3, PS4 e títulos clássicos, que já estão disponíveis para membros Premium transmitirem. Estamos em uma estratégia inicial e agora mal podemos esperar para compartilhar mais detalhes quando estivermos prontos, incluindo um cronograma de lançamento. E é basicamente isso, ninjas. Começaram os testes aí dos jogos em nuvem da Playstation. Infelizmente, aqui no Brasil ainda não temos disponíveis, mesmo que você crie uma conta americana e assine a Playstation Premium, os servidores e a infraestrutura da Playstation ainda não está 100% oficial aqui no Brasil, então talvez você até consiga jogar ou, enfim, eu não sei exatamente como está a coisa como um todo. Se eu conseguir fazer teste, eu tento trazer para vocês aqui a minha experiência, mas esperamos que isso se desdobre aqui para a América do Sul e de qualquer forma já deixa aí nos comentários se vocês acham que a Sony vai conseguir competir com a Microsoft. E a Sony compartilhou essa semana mais algumas informações sobre a Playstation Plus e o seu suposto sucesso e disse que não faz parte dos seus planos lançar os seus jogos no Day One. É, ninjas, a gente acabou de ver aí uma informação sobre a Sony está tentando melhorar a sua infraestrutura sobre Cloud Gaming e agora a gente tem esse balde de água fria que, afinal de contas, é parte da estratégia de cada empresa e como elas veem as coisas e para a Sony não faz sentido trazer os seus jogos, lançamentos, principalmente os seus triple A's no Day One para os assinantes da Playstation Plus. Em uma entrevista ao Game Industry, o vice-presidente e chefe global de assinaturas, Nick Maguire, disse que a empresa não tem interesse em disponibilizar seus títulos originais no primeiro dia, como a Microsoft faz com o Xbox Game Pass. Nas palavras dele, estamos satisfeitos com a nossa estratégia. Colocar jogos um pouco mais tarde no ciclo de vida significa que podemos alcançar ainda mais clientes. 12, 18, 24 meses após o lançamento. Estamos vendo os clientes ainda mais entusiasmados com esses jogos e participando. E para nós isso está funcionando. Ocasionalmente haverá uma oportunidade para investirmos em um lançamento no primeiro dia, como fizemos com o Stray, e vamos lançar quando eles chegarem. Mas para nós deixar esses jogos irem para a plataforma fora do serviço primeiro, isso está funcionando e continuará sendo nossa estratégia no futuro. Estamos constantemente trabalhando em qual estratégia a certo está avançando. Como os hábitos dos jogadores vão evoluir e como podemos garantir que o serviço atenda a esses hábitos futuros. Não há mais nada que eu possa dizer sobre isso no momento, mas obviamente estamos mantendo próximos e pensando no papel que a Plus pode desempenhar no futuro. E essa foi a declaração do Nick Maguire a respeito de jogos chegando no Day One na PlayStation Plus. Infelizmente para nós que somos assinantes da PlayStation Plus, isso não vai acontecer. A gente vai precisar desembolsar aqueles 60 dólares ou 350, quase 600 reais, como Avatar Frontiers of Pandora. Inclusive, se vocês não viram a gameplay, ou melhor, as novidades que foram anunciadas, confere um card aqui em cima e também da PlayStation Showcase. Vou deixar no finalzinho aí para vocês e também no primeiro comentário fixado, para vocês virem todos os lançamentos que vão chegar na plataforma da Sony Ninjas. De qualquer forma, deixem aí nos comentários o que vocês acham dos jogos não chegarem no Day One, assim como a concorrência faz. Eu assino lá e é muito legal poder jogar o jogo no dia do lançamento e não ter que pagar muito mais por isso. Se não chega a game no Day One, pelo menos, algo que a Sony sempre faz é adicionar inúmeros jogos para os seus assinantes. E para quem assina a PlayStation Plus, Extra e Deluxe, mais de 20 games estão chegando ao catálogo, então confere essa lista. Estou aqui no blog oficial da PlayStation Ninjas e eles trouxeram a lista um tanto quanto tímida aqui para vocês, mas lá no meu PlayStation Ninjas a galera trouxe algo impressionante. Olha só essa lista, então eu vou passar um por um para vocês e já fica no radar aí caso tenha interesse em jogar, para já adicionar lá para fazer o download. E não esqueça que alguns jogos também estão saindo do catálogo. Então confira a lista completinha agora. E chegando a partir do dia 20, Far Cry 6 para PS4 e PS5, Cinege Mutant Ninja Turtle Shadows Revenge para PS4 e PS5, Rogue Legacy para o PS4 e PS5, Inscription para o PS4 e PS5, Soulstice para o PS5, Tacoma para o PS4, Deus Ex Making Divided para o PS4, Killian Floor 2 para o PS4, Loan and Mountain Downhill para o PS4, Vampire the Mascarage, Cultures of New York para o PS4, 100 Days Winimaking Simulator para o PS4 e PS5, A Hat and Time para o PS4, Cartu para o PS4, Forage para o PS4, Dodgeball Academia para o PS4, The Wild at Heart para o PS4, Headout 2 para o PS4 e PS5, Tiff para o PS4, Max vs HV Legends para o PS4 e PS5, Popatron Might Puppies, Save the Adventure Bay para o PS4 e PS5, My Friend Peppa Pig para o PS4 e PS5, DC League Super Hero Pets, The Adventure Crypto and Ace para o PS4 e PS5, The Talos Principal Deluxe Edition para o PS4, E Elex 2 para o PS4 e PS5, E chegando para a PS Plus Classic Ninjas, Que o Zone Liberation do PSP, Worms 1 do PS1, X-Adventures do PS1, E Coded Souls do PSP, E a Sony também revelou que WWE 2K 2023 do PS4, Fará parte da experiência de membros deluxe, Em 20 de junho, E basicamente são todos esses jogos ninjas, Que estão chegando aí para o catálogo da Playstation Plus, A partir do dia 20 de junho, PS Plus, Extra e Deluxe, Para vocês aproveitarem 100% de todos esses jogos, E claro, Já deixa aqui nos comentários, Quais desses games vocês mais ficaram interessados em jogar, E esse daqui ó, Soustice, Já está na minha lista de desejos há muito tempo, E eu vou obviamente aproveitar, E essas foram as principais e mais importantes notícias, Sobre o mundo dos games da última semana, Espero que vocês tenham curtido, Então já valoriza esse vídeo, Deixe o shuriken nesse like, Porque isso ajuda demais, Principalmente a fazer com que esse vídeo, Alcança ainda mais ninjas, E falando em ninjas, Já somos quase 5 mil ninjas aqui no canal, Então se você ainda não faz parte da nossa comunidade, E do nosso clã, Inscreva-se aqui no canal, Ative o sininho para receber todas as notificações, Para ficarem atualizados, Sobre tudo o que acontece na indústria dos games, E aproveite também para compartilhar, Este vídeo com seus amigos, E agora aproveitem também, Para conferir os lançamentos do mês, Que está recheado de games, Ou este outro vídeo aqui, Com tudo o que aconteceu no Summer Game Fest 2023, Então vejo vocês por lá, E para vocês que ficaram até o final, Meu muito obrigado, Fiquem em paz e até mais, Fui! Fiquem em paz! Fui! 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 Tchau, tchau.